Acabaram aqui de queimar essa PC, os helicópteros dos homens aí ó, aqui queimaram essa, queimaram ali, só escapou a do cabelo que eu fui avisar lá que eles iam pra ali pegar o motor e aí eu fui e avisei ele pra esconder, eu corria, aqui queimou essa aí ó, todinha ó, queimou a PC do cara queimou queimando, essa daqui ó, atiraram nos motor, olha lá a outra queimando lá, tem 4, só aqui foi 4 parece que foi queimada, PC, a outra lá queimando Oi Olha lá a fumaça lá da outra lá E aí tá assim ó